Com o tom do desafio, meu deus! Vai ter em breve lá no canal também. A próxima música, vocês vão me achar meio gay, e eu não ligo, que é de um anime que eu assisti. E que eu fiquei chorando uma semana depois do primeiro desse anime. Que é... Anohana. Pode tocar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.